Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e esse é o vlog de número 2 de Las Vegas Se você ainda não viu o vlog do nosso primeiro dia, eu vou deixar aqui em cima pra você assistir E a gente começou a nossa caça pelo melhor hotel, o melhor resort temático de Las Vegas No primeiro vídeo a gente conheceu Veneza, conheceu um pouquinho mais sobre o mundo greco-romano E viu um vulcão em erupção na cidade de Las Vegas, então eu vou deixar o vídeo aqui em cima Assistam, e o segundo dia não poderia começar de forma mais espetacular do que? Do que comendo gente, porque é disso que a gente gosta Hoje a gente veio no Garden Court do Fame, que fica no hotel Main Street Que é um capim também, como todos os outros Prato número 1, arroz, frango, o que é isso? É bife? Eu peguei, eu acho que é bife, eu peguei um pedacinho de carne de porco, carne de vaca, pizza e dois tipos de arroz Porque esse aqui parece que é meio estranho Eu também fiz um vídeo mostrando alguns bufês baratinhos de Las Vegas, que você come muito e paga bem pouco E o nosso dia começou basicamente assim, comendo muito, enchendo o bucho, porque tinha muito hotel pra gente visitar ainda Enquanto a gente caminhava pra ir visitar o próximo hotel, a gente parou em frente ao The Bellagio E assistimos aos shows de águas dançantes que acontecem por lá, todos os dias das 3 da tarde às 8 da noite A gente não teve a oportunidade de assistir ele inteiro, a gente pegou o finalzinho e depois não voltamos lá Mas vale muito a pena assistir, é mais um show grátis que você pode simplesmente ir, ele fica de fora do hotel Basicamente um show de águas que vão subindo e vão tipo muito, muito, muito alto e fica tocando musiquinha enquanto você assiste E é bem legal pra você assistir e te distrair por alguns minutinhos antes de você continuar a sua jornada pelos hotéis O hotel que a gente mais esperava visitar era com certeza o New York, New York Que é um hotel inspirado em onde? Na cidade preferida do Gabriel, Nova York E eu não tenho palavras pra descrever o que é esse hotel do lado de fora Ele pegou os principais pontos turísticos de Nova York, juntou tudo num lugar só Tem o Chrysler Building, tem a Estátua da Liberdade, tem a Brooklyn Bridge O que mais, gente? Tem muita coisa, tem muita coisa E tem uma montanha-russa dentro do hotel, é surreal Próximo hotel, New York, New York A bateria da câmera acabou, por isso que a imagem mudou Mas vamos lá Tá animado pra ir pra cidade que você mais ama no mundo? Pelo amor de Deus Oh E eu não entendo qual é a fixação das pessoas por cassino Porque você só perde dinheiro e fica lá um ano só apertando um botãozinho esperando a sorte cair do céu Então a gente decidiu parar de gastar dinheiro no cassino A gente gastou um total de 4 dólares na viagem no cassino Mas a gente foi pro arcade que ficava dentro do New York, New York E lá tem muitos joguinhos legais Lá sim a gente gastou 9 dólares E a gente ficou, sei lá, gente, mais de uma hora se divertindo e brincando nas maquininhas E é bem mais legal do que cassino Então vão no arcade e não no cassino Porque você se diverte e ainda ganha o premiozinho Outro hotel super legal que a gente visitou é o Excalibur Que é o hotel em que a gente ficou hospedado Ficar hospedado lá foi super legal O quarto é super confortável Eu fiz um tour pelo quarto no meu primeiro vídeo, né No primeiro vídeo de Las Vegas Você pode conferir aqui em cima E esse hotel é basicamente inspirado na história do Rei Arthur Tanto que a espada do Rei Arthur se chama Excalibur E é o nome do hotel E esse hotel imita um castelo medieval Por fora ele é super temático, super bonito, grandioso Dá umas fotos super legais lá na frente também Mas por dentro, por mais que ele seja meio assim feito de pedras e tal Não tem muita coisa pra você ver Tem o cassino que tem em todos os outros Mas não tem muito mais do que isso O último hotel que a gente visitou nessa viagem foi o Luxor Ele é inspirado na cidade de Luxor Que fica lá no Egito E ele é basicamente uma pirâmide gigantesca Com um feixe de luz que vai lá no alto E ele tem um esfinge gigantesca na frente dele também Então não tem como você confundir Se você ver um esfinge na frente da pirâmide É o Luxor Estamos no nosso último dia de viagem E esse daqui é o último resort que a gente vai visitar Que é o Luxor Ele é uma pirâmide E tem vários deuses egípcios Que ficam espalhados por ele Inclusive tem um ali no começo que é gigantesco E ele tem uma luz que sai dele Que é a luz mais forte que existe no mundo Dizem que você pode ver essa luz lá do espaço Quando você tá lá No nosso último dia a gente decidiu caminhar pela Strip a pé E passando pelos hotéis do lado de fora de novo Se despedindo da cidade A gente foi na loja da Coca-Cola Isso daqui é uma loja Que é a loja da Coca-Cola Que tudo que tem aqui é da Coca-Cola Menos a gente Tem batom da Coca-Cola Mas assim Credo Olha esse Que bonitinho Tem nevezinha Bonita hein Esse eu gostei Cadê o Dumbo? Oh Dumbo Dinossauro Ou dá vontade de fazer em casa? Olha o bracinho do dinossauro E a gente também foi na loja de M&M's E na Ross Pra comprar umas roupinhas baratinhas Estamos entrando na Ross Que é uma loja que a gente adora Fica lá em Orlando E tem nos Estados Unidos inteiros na verdade Que tem roupas super baratinhas E a gente espera que aqui em Las Vegas seja barato também A gente precisa muito E legais E legais É descoladas A gente precisa muito de blusa de frio Porque a gente vai pra um lugar muito frio em breve Então vamos ver se a gente acha alguma coisa legal e barato aqui Eu tinha uma impressão muito estranha de Las Vegas Pra mim era uma cidade super esquisita Com um monte de coisinha pequena Um monte de capela E um monte de gente vestida de Elvis Mas é super legal Tipo Os prédios são gigantescos É super bem feito E até agora A gente viu pouquíssimas pessoas esquisitas E pouquíssimos personagens na rua também A gente viu um Elvis E era um cara gordo e velho na cadeira de roda Tipo Pois é E eu não sei se é por causa da época do ano Eu não sei se é Tá muito frio Pois é Mas hoje que deu uma esquentadinha Mais ou menos Tem mais personagens na rua Tem as mulheres peladas também Tem as mulheres peladas hoje É tipo Nova York Só que eu pensei que seria muito pior Pensei que teria muito mais no meio da rua Basicamente isso gente Foi uma viagem curtinha de 3 dias Mas que a gente aproveitou muito A gente conheceu muitos lugares diferentes E sim Eu sei que parece entediante Ficar passando pelos hotéis Mas quando você tá lá É uma experiência tão surreal E tão Sei lá É tão magnífico Que você fica olhando ao redor E você não sabe se aquilo é real Se não é real Se é fake E dá vontade de conhecer o mundo todo E de voltar pra Las Vegas de novo Então eu tô muito ansiosa pra voltar pra lá E tá O resumo da história É que no final O hotel mais legal que a gente conheceu Foi o Caesars Palace Foi uma surpresa muito grande pra gente Eu não sabia que eu ia gostar tanto de lá E foi o único hotel em que a gente realmente ficou perdido Porque o hotel não tinha fim A gente saia do cassino Passava pelas áreas tematizadas E aquilo não acabava nunca E meu Deus Ficamos muito perdidos E foi maravilhoso Foi o melhor hotel que a gente conheceu Então é isso Esse foi o vídeo de hoje Não deixe de acompanhar Os outros vídeos da viagem de Las Vegas O vídeo sobre restaurante O primeiro vídeo Se vocês quiserem Eu posso dar dicas também De coisas que a gente aprendeu lá E que a gente não sabia antes E é isso então gente Muito obrigada por terem assistido o vídeo Não se esqueça de comentar O que você achou aqui embaixo De ativar as notificações do canal E tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau